Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser sobre minhas tatuagens. Bastante gente me pergunta se doeu, quantas eu tenho, onde eu fiz, por que eu fiz, qual o significado. E hoje eu vou responder tudo isso aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Não esquece de já clicar em gostei, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e bora pro vídeo. Bom, gente, vamos começar por ordem de feitas, né? Acho que quando eu tinha uns 14 anos, eu fiz a minha primeira tatuagem. Eu quis imitar uma tatuagem da Bruna Marquezine. Sim, eu fiz isso. E, gente, foi esse coração aqui no dedo. Cheguei ele totalmente deformado, grosso, porque eu já retoquei ele milésimas vezes. E, ó... Não gosto muito dele. Se eu pudesse, eu tirava, mas não tem como, né? Não vou pagar super caro pra tirar laser, enfim. Ele não tem significado, foi porque eu quis fazer a tatuagem e eu acabei fazendo. Eu senti um leve arranhãozinho, assim, no dedo. Inclusive, eu aconselho vocês a não fazerem tatuagem no dedo, porque é um lugar que some a tatuagem, sabe? A pele, ela troca muito rápido. É um lugar de muita exposição. Você mexe, você lava. Então, não é um bom lugar pra você se fazer tatuagem, porque você vai ter que ficar retocando muitas vezes. Vai engrossar, vai acabando ficando torto. Então, a minha é assim por conta disso, por retocar muitas vezes. Então, essa foi minha primeira tatuagem. E a minha segunda também não foi das melhores. Tá no braço, vou mostrar ela mais pertinho pra vocês. Ela tá escrita mãe e pai, em formato de coração. Essa, gente, doeu muito. E ela, eu sinto ela bem grossinha, sabe? Coisa que eu não sinto nas minhas outras tatuagens. Às vezes, coça e, tipo, levanta até a escrita dela. Essa foi minha segunda tatuagem. Ela doeu bastante, sério. Eu premia na mesa, assim, a hora que fazia a tatuagem. Mas, eu fiz, né? A gente faz. O significado dela é bem óbvio, né? Que é pros meus pais. Enfim, não é uma das minhas favoritas. Mas, ela tá aqui, faz parte de mim. E a minha terceira tatuagem foi em 2018. Foi essa borboleta aqui, ó. Eu vou mostrar ela mais pertinho pra vocês verem. Ó, gente, essa borboleta aqui. Ela é bem linda. Eu amo essa tatuagem. Acho que é uma das que eu mais gosto, assim. E o significado dela é muito importante pra mim. É transformação, evolução. É muito... É muito nesse sentido, sabe? Então, foi numa época da minha vida que bastante significa essa borboleta. Eu gostei bastante dela. E depois dela, veio muitas outras. Aí, depois dessa, gente, eu fiz mais duas de uma vez. Que foi essa daqui, ó. Do meu braço. Vou mostrar direito pra vocês. Ó. Love yourself first. Essa tatuagem, ela significa ame a si mesmo em primeiro lugar. Tem um significado mais ou menos assim. Eu gosto bastante do significado dela. Porque se amar é muito importante, né, gente? Então, quis tatuar isso em mim. Porque é algo que eu preciso bastante. Me lembrar sempre de me amar em primeiro lugar. É uma coisa, assim, que a gente tem que treinar, né? Ao longo da vida. Se amar em primeiro lugar. Não que eu me ame 100% em primeiro lugar. Mas eu vivo treinando isso. Porque eu tenho mania de colocar as pessoas à minha frente. E aí, junto com essa tatuagem, eu fiz uma aqui. Que eu acho ela maravilhosa. Ó. Deixa eu mostrar. Mais de pertinho pra vocês. É uma rosa. Essa aqui, eu confesso que copiei da Gabi Brandt. É. Eu acho lindas as tatuagens dela. E essa daqui, ó. Eu quis copiar. Achei maravilhosa. Muito bonita. E eu gostei. E, gente. O melhor é que ela não doeu nada. Não tem significado nenhum também pra mim. Mas ela não doeu nada. Eu acho ela linda quando prende o cabelo assim, ó. Inclusive, eu queria fazer outra aqui desse lado. Mas vai ficar mais pra frente. E aí, ano passado também, em 2019. Ó, essas daqui. Nossa, em 2019 eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco tatuagens. Aí, depois de aniversário, eu quis me dar duas tatuagens de presente. E aí, eu fiz esse triângulo aqui. Eu não lembro o significado dele, gente. Eu vou ser bem sincera com vocês. E ele deu uma queloidezinha aqui do lado. Mas, sem problemas. Não ligo. Acho essa tatuagem muito linda. Gosto muito dela. É... Vou colocar o significado aqui na tela pra vocês, tá? Pra não ficar feio pra mim. Mas o significado dela eu acho bem legal também. Bom, gente, a próxima e última tatuagem é pro meu gato. Pra quem não sabe, pra quem me acompanha há mais tempo, sabia que eu tinha um gatinho. É... Nos vlogs, nos vídeos, ele sempre aparecia. E era um gatinho super companheiro, super carinhoso. Eu já tive outros gatos e afins. Só que esse gato era o meu xodózinho, de verdade. O nome dele era Joromel. O nome dele é bem engraçado. E eu sempre gostei muito de gato. Gato, pra mim, eles são muito inteligentes. Tem uma sabedoria fora do normal, sabe? Então, eu fiz uma tatuagem de gato. Só que eu não queria uma tatuagem fofinha, bonitinha, de gato, sabe? Porque não é muito, assim, minha cara. E por mais que, olhando assim, vocês achem que eu sou toda patricinha, fofinha. Eu não sou. Eu sou uma pessoa mais... Mas... Não sei explicar. Mas eu não sou desse jeito que vocês pensam. Daí eu não queria uma tatuagem fofinha de gato. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha. Eu acho que eu vou subir na cama pra mostrar pra vocês. Ó, gente. A tatuagem. Eu amo essa tatuagem. Ela tem um significado muito importante pra mim. Eu acho ela maravilhosa. Tem gente que acha que parece coisa ruim. Mas eu acho ela linda. Amei essa tatuagem. É uma das minhas favoritas. Eu acho que é a minha favorita. Bom, gente. É isso. São essas minhas tatuagens. Se eu não me engano, eu tenho sete tatuagens. E esse ano eu quero fazer mais umas duas. Só que tá faltando dinheiro. E assim, né? O dinheiro que eu tenho eu quero investir em coisas pro canal. Pro Instagram. Pra essa minha vida online. Então eu tô evitando o máximo a gastar com besteira. Mas eu quero fazer muitas tatuagens ainda. No meu celular tem várias. Salvo no meu Pinterest. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de novo de clicar em gostei. Se inscrever no canal. E me siga lá no Instagram. Que eu tô sempre assim. Junto com vocês. Nos stories. No feed. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.